Quando eu vou passar com a frente, perto do poste, é mais de boa. Esse é o nosso traçado inicial. Evito a parte do asfalto ruim aqui. Aí tem essa aqui que parece um abacate. Olha lá, tudo bugado. Vai lançar 100 por hora, mais ou menos. Ó, o Gui colocou até os banheiros aqui, ó. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de drift virtual. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é feita uma pista de drift do Campeonato brasileiro de drift na vida real, tá? A gente usa o simulador pra fazer a pista, pra dar uma melhorada o máximo possível pra gente chegar no real e aí já ter uma pista melhor pros pilotos, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado aos membros do canal. Vai passar aqui do lado, ó, vocês me ajudam demais. Agradecimento especial aí ao novo membro, Gustavo Tio. Muito obrigado aí, seja bem-vindo. Se você quer ser membro, entra aqui embaixo, ó, seja membro. E, rapaziada, no vídeo de hoje, ó, vou mostrar da próxima etapa da Ultimate Drift que vai ser em Brasília. Se liga, a próxima etapa da Ultimate Drift vai ser na Granja do Torto. O Gibboni, que é quem faz as pistas pra gente da Ultimate, já fez aqui, ó, o espaço que vai ser lá o local, ó. Olha que legal. Esse estacionamentão aqui é bem grandão lá, mano. Parece da hora o espaço. E aí foi dividido da seguinte forma. Aqui, ó, que é a parte maior. Vai ser a pista. E aqui vai ser a parte de box. Aqui vai ser... Falta a fazenda. Aqui, bancada. É... Praça de alimentação a gente não faz aqui no simulador que não precisa. Aqui vai ser os camarotes, se eu não me engano. Aqui vai ser os juízes, Potter, ó. Ele sempre faz aqui. E, mano... Porque lá na vida real tem esse meio fio aqui, ó. Tem um meio fio lá, daí não compensa tirar e mexer. Então, aqui fica o espaço do evento em si. E aqui a pista. Aqui na pista, pessoal, aí como que a gente faz? A gente tem um espaço livre. E aí, o que que eu faço? Eu dou umas voltas, tal. Vejo qual que é o melhor traçado que a gente pode fazer. Eu já vou fazer isso aqui com VR. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês como que eu recebo um mapa de pista. E aí, rapaziada. A organização da Ultimate me manda aqui, ó. Ó, Adriel, você tem esse espaço aqui, ó. Monta uma pista aí e vamos ver como é que fica. E aí, eles me deram esse espaço. Esse espaço tem algumas limitações, tá? Essa parte, esse canto aqui, não pode usar porque o asfalto é muito ruim. Essa parte aqui também, o asfalto é ruim. E esse final aqui, tipo, do meio, entre esses dois portes aqui, ó. Do meio pra cá, também parece que o asfalto é ruim. Então, a gente evita essas partes. Então, só pra vocês entenderem o tanto de coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma pista de drift. Ao longo desse vídeo, vocês vão ver mais considerações ainda, tá? Então, o que que eu vou buscar aqui primeiramente, pessoal? Uma pista que use o melhor, o maior desse espaço possível, né? Pra gente usar o máximo possível desse espaço. Uma pista que passe tanto aqui na frente da área VIP, quanto na frente da arquibancada, tá? São várias coisas que a gente se preocupa. Pra fazer um show legal pro espectador. A gente também se preocupa com a parte de segurança. Bom, aí agora, segurança, etc. Eu acho que é só andando que eu vou conseguir mostrar pra vocês. O carro que eu uso pra fazer esses testes, geralmente, são os carros da DWG. Que é esse aqui, ó. Que eu gosto bastante. Qualquer carro da DWG. Eu pego esse aqui, que tem cerca de 450 cavalos. Que eu acho que tá na média aí dos carros da Ultimate Drift. Não adianta eu fazer uma pinça com um carro de mil cavalos. Que os carros da Ultimate não tem mil cavalos. Então, eu uso esse aqui de 450 cavalos. Eu acho que é um carro bem... Bem similar aí à realidade. Então, carros da Dead With Garage. Lá no Vozã tem o download desse carro. E eu vou deixar aqui na descrição o download da pista. Então, vamos pegar o VR e vamos dar uma volta nesse espação aqui. Aí, pessoal, uma coisa que é legal a gente mostrar... Eu não sei se eu posso, mas eu acho que eu posso. É mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é um rascunho, tá? Não é definitivo, nada. Que a Ultimate me manda de como vai ser o espaço lá. Então, praça de alimentação, arquibancada, camarote, juiz, potter, box. Ginch, ambulância, apoio, parte da CBA. Banheiros, ó quanto banheiro. Cara, é uma série de coisas pra fazer um evento. É bem complexo mesmo. Os postes, que a gente tem que tomar com cuidado. E onde vai ser a pista, ó. Essa pista aqui me mandaram pra eu testar. Porém, depois foi descoberto que essa parte aqui, ó. Não é recomendado usar. Então, essa pista aqui já não dá certo. Porque aqui o asfalto é muito ruim. E vai acabar com o pneu da rapaziada prematuramente. Aqui também é ruim, ó. Mas nem tá passando ali. Até dá de ver na foto aqui, né? Que o asfalto é diferente. Olha aqui, ó. Como que o asfalto é mais estranho aqui, ó. Então, esse aqui é só um rascunho, galera. Não é nada definitivo, tá? De como vai ser lá o evento. Local pra aquecer os pneus. Tem tudo isso aí. Então, vamos pegar o VR e vamos andar lá. Pra gente ver qual é que é do espaço. Então, vamos lá, rapaziada. Eu já tô com um traçado na cabeça. É, eu já testei outros antes. Aqui o câmbio. Eu gosto sempre de usar esse aqui, ó. Eu vou deixar o diferencial um pouquinho mais longo. Então, a terceira marcha é 135. E o turbo 100% pra gente usar os 475 cavalos dele. Então, vamos lá. Então, pra questão de fluxo de pista. O ideal seria uma largada mais perto dessa região possível. Porque os carros vão vir de lá. Daquele canto lá. É onde os carros vão vir, né? Sair do box e entrar na pista. Então, tá. Eu vou fazer... É... Eu quero fazer também o quê? Eu quero fazer uma pista que passe na frente, né? Da área VIP. E passe na frente da arquibancada. Então, eu quero usar todo esse retângulo aqui, ó. Quando é retângulo, tem uma pista que a gente sempre faz aqui na região, aqui em Toledo. Tem um espaço similar a esse aqui. Esse espaço aqui, ó. Tem 60 metros de largura por uns 200 de comprimento. A gente tem aqui 50 de largura, né? 10 metros a menos por 150 de comprimento. A gente usa um comprimento menor. A gente usa mais a largura mesmo. Se fosse um espaço quadrado, eu poderia fazer muitas pistas diferentes. Mas quando é retangular e eu quero usar todo o espaço, geralmente a gente faz isso aqui, ó. Mas tipo um oitão, só que melhorado. Balancei muito rápido. Não playa muito. Ou seja, a largada tá muito pra trás. Aqui dá uma quebradinha. E entra no curvão. Aqui a área VIP, ó. Cuidar aqui. Muito perto do poste. É um traçado legal. Tem três curvas longas, uma curva curta. Não tem muita desaceleração. Ó, só que o problema que eu achei aqui só nessa primeira volta foi que passou muito perto desse poste aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu preciso mudar ele um pouco. Eu preciso transicionar mais pra direita aqui, eu acho. Não, não, não abri tanto aqui, talvez. Eu consegui passar aqui um pouquinho mais longe. Quando eu vou passar com a frente perto do poste, é mais de boa. O problema é se eu fizesse algum traçado que eu passasse com a traseira perto do poste. Porque daí é mais fácil de errar, de bater e dar PT num carro aí. Então, rapaziada, vamos dar uma olhadinha por cima aqui, ó. Esse é o nosso traçado inicial. Então, é similar ao traçado antigo de Wall Speed e New Jersey na fórmula Drift. A diferença é que lá tem os banks, né? Tem a parte do oval lá, né? Mas o traçado era assim, ó. Exatamente assim. Então, rapaziada, fica uma pista massa. Ó, ocupa o espaço inteiro. Fluido, etc. Eu poderia inventar outras pistas aqui. Tem mais possibilidades, é claro que tem. Só que eu acho que é mais chance de ficar confuso. mais chance de ter que frear muito o carro pra fazer alguma curva fechada e galeras bater. Mais chance de... Sei lá. Então, nesse traçado eu evito a parte do asfalto ruim aqui. Evito a parte do asfalto ruim aqui. Evito a parte do asfalto ruim aqui. A largada aqui tá louco de bom. Ó, a largada aqui acho que tá até sobrando espaço, mano. Eu acho que pode fazer mais a largada aqui assim, ó. Passeio do ponto. Passeio do ponto. Vamos fechar mais aqui, ó. Passar mais longe desse poste aqui. Olha aí, ó. Então, esse é o primeiro passo de fazer uma pista de drift num espaço aberto assim, ó. Eu ando nela e aí eu dou várias voltas, galera. Várias voltas, várias voltas pra deixar bem marcadinho pra daí a gente ir pro próximo passo. Bora ver? E aí, rapaziada? Após muitas voltas a pista fica assim, ó. Aí eu consigo ter tipo, o desenho da pista já certinho, ó. Depois de várias voltas e tal. Vejo que a pista ficou fluida, ficou legal. Eu vou mostrar pra vocês outros testes que eu fiz que são esses aqui, ó. Esse aqui, rapaziada, eu fiz esse teste antes de ter a informação que essa parte aqui, ó, não era bom usar e nem essa parte aqui, ó. Então, eu usei o espaço inteiro, inteiro, inteiro. Rapaziada, eu tô na edição do vídeo aqui e aí eu me liguei que eu não falei o porquê desse negócio da gente querer utilizar todo o espaço, fazer curvas grandes. Porque quanto maior a curva, às vezes, né, todo mundo que tem obrigação de saber, claro, quanto maior a curva, mais velocidade a gente faz nela. Então, se vocês vão ver aqui, ó, que a gente vai fazer curvas numa velocidade média de 60, 70 km por hora. Se eu fizer pequenas curvas, várias curvas menores, a velocidade de contorno dessas curvas vão ser menores. Então, 40, 30 km por hora, dependendo do tamanho da curva. Então, por isso que a gente foca nisso, de fazer curvas maiores, usar o máximo espaço possível pra gente poder fazer um show com mais velocidade. Então, quanto maior a curva, maior a velocidade. Eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. Eu esqueci. Faz aqui fluido, fluido, fluido. Aqui o carro embala um bom tanto, tal. Aí aqui, ó, tem o problema do poste, ó. Aqui tem o poste e eu passo com a traseira perto do poste. A organização pediu pra gente evitar esse tipo de coisa. aí tem essa aqui que parece um abacate. Essa aqui, bem similar, mas aqui, ó, passa com a traseira no poste, depois faz uma rotatória gigante. Eu não sei se teria pneu que daria conta disso aqui. Mesmo se eu diminuir aqui, né, e diminuir aqui. Aqui foi a primeira tentativa que eu fiz daquele traçado que a gente viu agora, utilizando todo o espaço, ó. Vim aqui embaixoão, etc. Aqui é outro traçado. Aqui é aquele traçado que vocês viram lá naquela imagem, lá, ó. Então aqui passa na frente do poste, na frente do poste, tal. Beleza. Aqui, ó, tem uma freadona muito grande. Você vê embaladão, embaladão, embaladão. Aí freia um monte o carro aqui pra fazer uma curvinha fechada aqui. Depois volta aqui e acaba aqui assim. Então são traçados muito grandes. Eu achei muito complexo. Também fácil de piloto errar. Cara, eu já vi piloto entrar na contramão em pista, velho. Então os caras não prestam atenção em briefing. É complicado. Então, essa última aqui que eu fiz, já utilizando espaço menor. E aí, rapaziada, com essa informação aqui, eu mando aquela foto pro Giboni e ele faz isso aqui, ó. Ele faz as linhas externas da pista, ó. A gente fez a pista com 12 metros de largura. É bem maior que tem um cartódromo. E aqui a gente faz os limites. Aí eu marquei pra ele alguns clip points, tá? Aqui é começo de clip point, aqui final, clip point inteiro, começo, final e aí na volta vai passar aqui. Eu quero ver se eu consigo colocar mais algum clip point aqui assim, ó, pra não ficar um espaço tão grande que você tem clip point. E aí ele desenhou o clip point aqui, ó. Isso aqui já é no programa dele. Como é feito a pista em si, a parte de modelagem em 3D, eu não sei fazer. Então, eu nunca mexi com isso. não tem como eu mostrar pra vocês como é feito. Mas na internet tem bastante tutorial. É só você correr atrás de fazer a pista que você aprende. Vamos andar nessa pista aqui agora? Eu não andei ainda. Nossa terceira de 135 lãs por hora. Nosso turbo em 100%. O pneu que eu tô aqui, ó, é esse street sport. Mas geralmente eu uso esse street aqui mesmo. Olha, já mudou a saída do box, ó. Já tô saindo do box mesmo. Vamos dar uma olhadinha na pista. Olha a largada. Tá muito pra trás aqui. Tem que ser mais pra frente. Depois a gente vê isso aí. Olha que bancada. Cheio de gente. Hã? Chama. Olha lá. Tudo bugado. Hã? 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 Eita, Gui. O que você fez aqui, Gui? Aqui os cones, né? 3, 2, 1. Lança. Ó, zona externa. Externo, 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 externo. Transiciona. Outra zona externa aqui. Transiciona. Outra zona externa aqui. Esse pochinho ficou meio pequeno. Externo, 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 externo. Meu Deus do céu. É grande, hein? Terminou no muro. Aqui eu quero ver alguma coisa nesse meio aqui. Transiciona. Outra zona externa aqui. Cara, vai ficar uma pista de velocidade, hein, mano? Ó a largada, mano. Já de... É... Já... Já sei que tá muito longo. Tá muito longe a largada. Eu vou fazer a largada aqui assim, eu acho. Tem reta suficiente. Tem as marcas no chão, cara. É difícil, hein? Primeiro assim. Ó, e vai que vai, ó. Tem que roda fora ali. Achei que a peixinha ficou massa, mano. Ficou massa. Aqui eu posso fazer, ó. Eu já olhei de cara aqui, ó. Posso fazer uma zona externa do lado direito aqui, ó. Fazer uma zona externa aqui assim. Ou um totingô aqui, ó. Esse clipe aqui, ó. Que é de quem tá vindo, né? Já serve de totingô. Pra quem tá indo. Acho bom, hein? Poderia fazer assim. Deixa eu dar agora algumas voltas. E daí eu volto com vocês com a pista bem marcadinha. Pra gente ver como é que ficou. É, rapaziada. Então agora eu já dei uma marcada boa na pista. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A largada realmente tem que ser aqui. É... Mas pra lá não tem necessidade nenhuma. É só pra frear mais forte lá na frente. Vamos lá, ó. Faz esse meio aqui que eu tô pensando. O que eu vou inventar, mano? Propelei ali o postezinho, provavelmente. Aqui esse meio, ó. Espalhar um pouquinho mais aqui, eu acho. Mas eu queria evitar esse freio de mão tão longo aqui. Ia ser massa se tivesse alguém já pra fazer um stand aqui pra vocês verem. Mas a pistinha ficou boa, mano. Simples. Funcional. E boa pra ganhar umas batalhas bonitas. Eu poderia dificultar mais a pista. Ai, fazer a pista difícil. O que que adianta? Pra quê? Pra desafiar o piloto. Cara, o desafio do piloto não tem que ser a pista. Tem que ser o oponente dele, velho. Eu gosto mais quando é assim. Uma pistinha mais simples. E aí a pista é fácil pros dois, mano. Ganha o piloto que tiver mais habilidade e pronto. Não é um desafio de rali isso aqui, velho. Bom, quer dizer, rali também é um piloto contra o outro, né? Contra o relógio. Mas eu acho que, na minha visão, a pista, quanto mais fácil possível, melhor vai ser as batalhas. E mais show é ver os pilotos lado a lado ali. Eu acho que é o que a galera mais quer ver. Porque ver uma pista difícil pra desafiar o piloto, fazer a pista. Não. Não é o nosso intuito, não. Passou. Acelera. Opa, tirei o pé no meio aqui. Também, rapaziada, não tô dizendo que a pista vai ser essa aqui. Pode ser que mude, tá? Pode ser que chegue lá, ache algum bueiro no meio desse traçado aqui. Alguma boca de lobo, alguma coisa. E aí tem que mudar a pista. Já aconteceu outras etapas. A gente tem que mudar a pista em cima da hora. Por causa de algum problema no traçado. Que no simulador a gente não consegue ver tudo, né? Porque o cara que faz a pista aqui no simulador não mora na cidade lá. Pra ir lá e olhar todos os defeitos que tem a pista. Mas eu acho que ficou bem legal, hein? Vamos daqui a última volta? Eu vou dificultar pra mim um pouco. Eu vou colocar um pneu melhor. Eu gosto também de, quando eu tenho mais tempo, né, claro, variar os carros, testar com mais carros diferentes. Pra ver qual é que é. Geralmente eu usava os World Drift Tour, né? Os WDT Street. Só que são muitos carros que eu... Pra mim eu acho que é muito fácil, mano. Não é todo mundo no Brasil que tem um carro tão fácil de guiar daquele jeito. Então esse aqui é um pouquinho mais difícil. Me desafia um pouquinho mais. Eu consigo replicar melhor como que é o carro da galera que anda no Drift Nacional. Vamos lá. O pneu mais gripado agora, hein? É difícil. Balancei muito o carro só. Mas da hora. Vamos olhar o replay da volta. Então vamos lá, rapaziada. Se der de usar todo esse espaço... Vamos ver a velocidade que a gente vai alcançar. Vai lançar 100 por hora, mais ou menos. Um pouquinho menos eu vou fazer a largada mais pra frente, eu acho. Não ter freada na largada. Isso é muito ruim. 90 por hora. 80, 70. Média de velocidade na curva. 70 por hora. É rápido, hein, velho? Cara, vai ser uma pista rápida, mano. Vai acabar. Acabe e começa na frente do público, passa na frente da área VIP também. Cara, legal, mano. Eu acho que vai ser uma pista bem divertida mesmo. Como é que ficou a marcação no chão depois de algumas voltas, ó. Olha aí. Algumas coisinhas a corrigir. Por exemplo, aqui, ó. Eu saí várias vezes, ó. Corrigi aqui a linha branca. Mas isso aqui daí tem que desenhar lá no dia. Ela bem desenhadinha, ó. Eu passei fora algumas vezes. Mas, rapaziada, é isso aí, mano. Eu queria mostrar pra vocês mais ou menos como que a gente faz uma pista da Ultimate Drift. Todas as etapas a gente usa o simulador pra gente definir, né. Achar alguns erros, né. Fazer a pista da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido aí. Muitas vezes o pessoal pergunta, Ah, Adriel, por que que não faz, né, em tal lugar, em tal lugar. Olha o tamanho da estrutura que tem que ter, ó. A parte da estrutura tem que ser quase tão grande quanto a pista, ó. Né, pra fazer aqui bancada, área VIP, área de juiz, área de spotter, box, praça de alimentação. Ó, o Gui colocou até os banheiros aqui, ó. Banheiro, lugar de ambulância, guincho, é muita coisa, mano. Estacionamento também é super importante. Tem que ter um estacionamento grande. Aqui o estacionamento fica pra lá, ó. Pra lá provavelmente tem um estacionamento bem grandão. Então tudo isso é fundamental pra fazer uma pista de drift. Que comporte o campeonato brasileiro, mano. Legal, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. E é isso aí. Até os próximos vídeos e falou.